Em pleno horário comercial, vendedores batendo papo, mexendo no celular, limpando a loja, menos atendendo os clientes. Os corredores também estão vazios e as ruas, por incrível que pareça, não estão congestionadas. Nem parece que estamos na 44. Devido a greve dos caminhoneiros, tá muito parado. Bem vazio, muito vazio mesmo. Tá normal, não. Na loja do Wilson, que vende moda masculina, queda de 60% no faturamento. O pessoal não arrisca colocar o carro na estrada, porque com essa falta de gasolina aí, pode sair, mas não chegar, né? Então, isso está dificultando muito as nossas vendas. Na loja da Michelle, de moda feminina, as encomendas se acumulam e não chegam nos clientes. Não temos mais espaço. As pessoas estão pedindo, estão pagando, está tendo muitas festas nos interiores. As pessoas estão precisando das roupas, mas não vai. Porque não chega. Não chega a mercadoria. As transportadoras não estão nem recebendo mais. A paralisação dos caminhoneiros espantou a clientela, que normalmente lota as ruas da região da 44. A Associação dos Comerciantes fala em 50% de queda nas vendas do varejo e 60% no atacado. Para uma região que fatura em média 600 milhões de reais por mês, isso significa muito dinheiro. Se vem menos comprador, vamos vender menos. Sem contar também que aquele cliente da região metropolitana, aquele varejista, que ele também não veio. Tanto na semana passada ele não veio, essa semana nós estamos com a expectativa de recebê-los. Mas tem essa grande questão aí no ar, que é essa insegurança que está gerando, que está fazendo com que os clientes sumam da região. Nesse feriado prolongado, os comerciantes da 44 esperavam receber 180 excursões de todas as regiões do país. Por conta da greve, 80 foram canceladas até agora. E como consequência, a taxa de ocupação dos hotéis da região, que estava em 80%, caiu para 45%. Além da queda no faturamento, existe o risco de comprometer o lançamento das próximas coleções. Trabalhamos com as quatro estações do ano. Então, como essa matéria-prima não chegou à Goiânia ainda, e se não chegar na próxima semana, nós vamos ter uma queda de produção muito grande e vai afetar a próxima estação. Então, ou seja, nós não vamos ter mercadoria, não vai ter matéria-prima para produzir a mercadoria e os clientes vir comprar. Então, o prejuízo aí é imenso, é legítimo a reivindicação deles, mas está na hora de voltar às atividades. Como o Dia dos Namorados e a Copa do Mundo estão logo ali, os comerciantes esperam que os clientes reapareçam com o fim da greve. Tem que voltar. O Brasil tem que continuar andando.